E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo e desta vez mostrar aqui pra vocês aqui no AdSense que pra quem entrou talvez tenha ficado um pouco assustado principalmente pra quem tem uma conta no YouTube e vai receber algum pagamento no YouTube e na hora que foi atualização do saldo do dia 21 viu que o último pagamento foi $2,39 ou menos ou mais ou bem menos do que seria. Então o que aconteceu? Se vocês olharem, na parte superior tem o saldo tem o valor que você iria receber normalmente, mas o pagamento foi apenas $2,39 aqui no meu caso de algumas pessoas que eu vi foi um pouco mais, de outras pessoas teve valor muito mais alto a gente que descontou $40 e outras $300. E o que é isso pessoal? Se vocês lembram lá atrás, nós assinamos uma parte aqui das informações fiscais pra ser descontado as visualizações dos Estados Unidos. Então aqui aparece aqui em cima ainda essa mensagem Importante! Verifique se você precisa inserir outras informações fiscais Todos os criadores de conteúdo e parceiros do YouTube precisam enviar informações fiscais para garantir que os tributos sejam aplicados corretamente sobre seus pagamentos Pra quem não fez isso, foi descontado um valor muito maior Porque foi descontado em cima de todas as visualizações que teve E pra quem inseriu as informações fiscais, foi descontado apenas as visualizações nos Estados Unidos Na hora que eu olhei isso, também fiquei meio assustado, falei Nossa, $2,39, será que eu vou receber só isso esse mês? Mas isso aconteceu por causa dessas informações que foram passadas para o AdSense Então mesmo que eu vá aqui em gerenciar informações fiscais Mesmo quando eu vou aqui em gerenciar informações fiscais Eu olho meu documento e está correto, está aprovado E na prática eu não tenho que fazer nada Então às vezes isso acaba assustando porque vê um valor bem menor do que o esperado Mas na hora que você for na opção de pagamentos Você vai conseguir visualizar seu último pagamento no valor de $2,39 Foi emitido em 21 de julho E nas transações abaixo você vai encontrar a opção de 22 de julho E o valor X Então você vai observar esse valor que está aqui na frente Esse será o valor que você irá receber Se você observar as contas aqui de 1º a 30 de junho E subtrair o valor que foi descontado de você Você terá esse resultado que está aqui de 1º a 22 de julho de 2021 Então você vai olhar esse valor e conferir se realmente foi deputado corretamente Quando você clica na opção visualizar transações Vai aparecer o resumo e mostra que 21 de julho Teve a retenção de tributos nos Estados Unidos Conforme estipulado pelo capítulo 3 Então subtraiu $2,39 do valor total que eu tinha do meu saldo inicial do mês Então o pagamento automático pendente Porque esse aqui está pendente que é o que eu tenho para receber Transferência eletrônica para a conta bancária Vai ser no valor que está marcado nessa localização Onde está 21 de julho de 2021 na parte inferior Então aqui está o saldo zerado na parte da frente No entanto, esse pagamento ainda está pendente Então pessoal, esse era o vídeo que eu queria mostrar para vocês Então todo mês na hora que você olhar seus pagamentos aí no Google AdSense Vindos do YouTube Vai ser dessa maneira que você terá que proceder Tem que olhar Vai ter os descontos dos tributos dos Estados Unidos Então você vai ter desconto mediante as visualizações que você tem nos Estados Unidos No meu canal eu quase não tenho visualização vindas dos Estados Unidos Mas para quem tem um público todo voltado para esse país Provavelmente o desconto vai ser bem maior No mais, era isso que eu queria mostrar para vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, clique em gostei Não é inscrito no canal Inscreva-se no canal para ficar de olho nas novidades Muito obrigado por assistir esse vídeo Valeu e espero você no próximo Até mais